Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra mim manda baixar os ontem que sofreram o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Newton Santos, o Stop da Ronja Canal GKCDs no Youtube, o Moral de Paratinga Você acha que eu tô sendo chato, chato esse sentimento aqui Se você acha que estou falando mal, preciso ouvir você gritar dentro de mim Poderia estar roubando, batando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando uma água com você Não tô roubando, batando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando uma água com você Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra mim manda baixar os ontem que sofreram o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra mim manda baixar os ontem que sofreram o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir E o Chancelês, o Moral de Uibaí Você acha que eu tô sendo chato, chato esse sentimento aqui Se você acha que estou falando mal, preciso ouvir você gritar dentro de mim Poderia estar roubando, batando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando uma água com você Não tô roubando, batando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando uma água com você Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra mim manda baixar os ontem que sofreram o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra mim manda baixar os ontem que sofreram o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Pelton Santos, uma história da rocha Me cai uma vez, vai cair três Só que estou caindo pela décima vez Quando eu decido e vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Você vem e vai Tô querendo algo mais Se eu ficar milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E se eu ficar milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que estou caindo pela décima vez Quando eu decido e vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Você vem e vai, tô querendo algo mais Se eu ficar milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E se eu ficar milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo E se eu ficar milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, vai caindo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum E lembra a gente no começo Da minha língua tanto falta em seus beijos Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem E na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Te amo e você, nenhum Te amo e você, nenhum Me lembra a gente no começo Na minha língua tanto falta em seus beijos Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Contato para show 719-8624-20-95 Tentei me proibir De pensar em você E como eu desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai meu amor Tem raiva que linda Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que amarece ouve Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E te machucar Tentei me proibir Te pensar em você E como eu desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai meu amor Tem raiva que linda Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que amarece ouve Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E te machucar Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que amarece ouve Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E te machucar E te machucar E te machucar Milton Santos O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e tô gojenta Quem manda sou eu O jogo virou Quem manda sou eu Paga conta e tô gojenta Quem manda sou eu O cara presente Agora tá no passado Todas elas querem Ficar do meu lado Eu acertei Um bilhete premiado Tô bonito Tô cheiroso Tô gostoso Tô gostado Acertei Um bilhete premiado Tô bonito Tô cheiroso Tô gostoso Tô gostado Quando eu passava Pra pegar o meu buchu Elas dêem tchum Elas dêem tchum Quando eu passava Pra pegar o meu buchu Elas dêem tchum Elas dêem tchum Oferecia pra tomar Da minha cerveja Elas virava a cara E não sentava em minha mesa Queria só distância de mim Agora vem pra cima Dizendo que está bom Você acreditou Eu não 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 Eu não Eu não Milton Santos O Estado de Ação Mil Chancelês O Moral de Rui Bahia O jogo virou Quem manda sou eu Paga a conta e dou gojeta Quem manda sou eu O jogo virou Quem manda sou eu Paga a conta e dou gojeta Quem manda sou eu O cara presente Agora tá no passado Todas elas querem Ficar do meu lado Eu acertei Um bilhete premiado Tô bonito Tô cheiroso Tô gostoso Vou usar Acertei Um bilhete premiado Tô bonito Tô cheiroso Tô gostoso Tô mandado Quando eu passava Pra pegar o meu bucho Elas dê em tchum Elas dê em tchum Quando eu passava Pra pegar o meu bucho Elas dê em tchum Elas dê em tchum Oferecia pra tomada Minha cerveja Elas viravam a cara E não sentavam Em minha mesa Queria só distância de mim Agora vem pra cima Dizem que você está bem Você acreditou Eu não 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 Eu não Eu não Contato para a show 719-93-53-19-52 Não aceitou O nosso fim Está desesperada Falando de mim Tá me queimando por aí E o nome da sua bocada É bem doce Eu não ouvi palavra Não ouvi pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que esfriei Que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que esfriei Que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer E o chanceler O moral de Rui Paí Toma, aceitou Nosso fim Está desesperada Falando de mim Tá me queimando por aí E o nome da sua bocada É bem doce Eu não ouvi palavra Não ouvi pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que esfriei Que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que esfriei Que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que esfriei Que eu tô mal E eu tô sensual Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Você quer ver Eu traí meu bem Pra nada de nem bem Igual ela, só uma Igual você tem Sem Você quer ver Eu traí meu bem Pra nada de nem bem Igual ela, só uma Igual você tem Sem Meu Tom Santos Ui, toque a rocha Tá mandando O que é isso? Seria minha Por quê? O que é que eu tenho Compromisso? Meu status Tá valendo o quê? Seria que pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver atrair meu bem, nanadine vem Igual ela só uma, igual você tem senso Cê quer ver atrair meu bem, nanadine vem Igual ela só uma, igual você tem senso E o chance é Deus, o moral de Rui Baí Tá mandando ver, sei o que por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver atrair meu bem, nanadine vem Igual ela só uma, igual você tem senso Cê quer ver atrair meu bem, nanadine vem Igual ela só uma, igual você tem senso Cê quer ver atrair meu bem, nanadine vem Igual ela só uma, igual você tem senso Cê quer ver atrair meu bem, nanadine vem Então ela só uma, igual você tem senso Conta pra Jô 719-93-53-19-52 E o dos Santos, o Stop Rocha Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique sabendo que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou só um amizade Sem muita intimidade Sem abraço e nem beijo Sem o comportamento de um ex-casal Sem abraço e nem beijo Sem o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E o chancelês, o moral de Uibaí Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique sabendo que acabou, amor Mas se você quiser, sobrou só um amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Sem o comportamento de um ex-casal Sem o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem o que você quiser, sobrou só um ex-casal Sem o que você quiser, sobrou só um ex-casal Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração E ainda não te subiu É que só te imagina você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Aceitar o nosso fim Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração E ainda não te subiu É que só te imagina você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Nem algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Aceitar o nosso fim Eu tô sentindo O Stop da Rocha Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não é cama, dá roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se os casos não dela Que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casos não dela Que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz E o chancenês O moral de Uibai Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não é cama, dá roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se os casos não dela Que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se os casos não dela Que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se os casos não dela Que bloqueio para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Deuton Santos, o Estope da Roja Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei de tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de trovão E espora meu laço e meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade das fazenda e modão de viola Depa de esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei de tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome de trovão E espora meu laço e meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade das fazenda e modão de viola Depa de esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Ela é uma princesa e não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilhar, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha E o chão cedês O mural de Rui Bahia Ela é uma princesa e não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilhar, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Dá vontade de guardar numa caixinha Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Música Música